A promoção interrompe o tempo de exercício no cargo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 57. Os requisitos para o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos nas leis que disciplinam cada categoria funcional e respectivos regulamentos. Parágrafo único. A promoção não interrompe o tempo de exercício no cargo.